Eu queria morar numa favela Eu queria morar numa favela O meu sonho é morar numa favela Eu me chamo de excluído como alguém me chamou Mas pode me chamar do que quiser seu doutor Eu não tenho nome, eu não tenho identidade Eu não tenho nem certeza se eu sou gente de verdade Eu não tenho nada, mas gostaria de ter Aproveita seu doutor e dá um trocado pra eu comer Que trocado que? Tem vergonha nessa cara suja não? Vai trabalhar ao vagabundo Eu gostaria de ter um vivo de orgulho Mas isso é impossível pra quem compra um entulho Misturado com os ratos e faz baratas E com o papel de hênico usado Nas latas de lixo eu vivo como um bicho Ou pior que isso, eu sou o resto O resto do mundo Eu sou mendigo, indigente, indigesto Um vagabundo, eu sou Eu não sou ninguém Eu tô com fome, tenho que me alimentar Eu posso não ter nome, mas o estômago tá lá Por isso eu tenho que ser cara de pau Ou eu peço dinheiro, eu fico aqui passando mal Tenho que me rebaixar a esse ponto Porque a necessidade é maior do que a moral Eu sou sujo, eu sou feio, eu sou antissocial Não posso aparecer na foto do cartão postal Porque pro rico e pro turista eu sou poluição Sei que sou um brasileiro, mas eu não sou cidadão Não tenho dignidade, com um teto pra morar E o meu banheiro é a rua, sem papel pra me limpar Honra? Não tenho, eu já nasci sem ela E o meu sonho é morar numa favela A minha vida é um pesadelo, eu não consigo acordar Eu não tenho perspectivas de sair do lugar A minha sina é suportar viver abaixo do chão E ser um resto solitário, esquecido na multidão Eu sou o resto do mundo Eu não sou um mendigo, um indigente, um indigesto Um vagabundo, eu sou o resto do mundo Eu não sou ninguém Eu não sou nada, eu não sou gente Eu sou o resto do mundo Mentigo, um indigente, indigesto Um vagabundo, eu sou o resto Eu não sou ninguém Frustração é o resumo do meu ser Eu sou filho da miséria, o meu castigo é viver Eu vejo gente nascendo com a vida ganha e eu não tenho uma chance Deus, me diga por quê Eu sei que a maioria do Brasil é pobre Mas eu não chego a ser pobre, eu sou um podre Um fracassado, mas não fui eu que fracassei Porque eu nem pude tentar, então que culpa eu terei Quando eu me revoltar, quebrar, queimar, matar Não tenho nada a perder Meu dia vai chegar Será que vai chegar? Por enquanto eu sou o resto O resto do mundo Eu sou mendigo, um indigente, um vagabundo Eu sou o resto do mundo Eu não sou ninguém Eu não sou nada, eu não sou gente Eu sou o resto do mundo Mentigo, um indigente, um indigesto Um vagabundo, eu sou o resto Eu não sou ninguém Eu não sou batizado, eu não sou registrado Eu não sou sintingizado, eu não sou filho do Senhor Eu não sou computado, eu não sou consultado Eu não sou vacinado, contribuinte eu não sou Eu não sou comemorado, eu não sou considerado Eu não sou empregado, eu não sou consumidor Eu não sou amado, eu não sou respeitado Eu não sou perdoado, mas também sou pecador Eu não sou representado por ninguém Eu não sou apresentado pra ninguém Eu não sou convidado de ninguém Eu não posso ser visitado por ninguém Além da minha triste sobrevivência Eu devo entender a razão da minha existência Por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Não penetra nesse inferno sem lugar pra fugir Vivo na solidão, mas não tenho privacidade Não conheço a sensação de ter um lar de verdade Não tenho ninguém pra dividir um barraco comigo Mas eu queria morar numa favela 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 O meu sonho é morar numa favela Eu queria morar numa favela